O bagulho é doido, filho. Você subestima, você acaba perdendo as batalhas. O Chicote tá estralando. Com esse negócio dos salves aqui, os comentários tá ficando chique. Por isso que logo em primeira aqui, eu já vou logo dando um salve aqui pro Marcelo Henrique. Satisfação, meu mano. Manda energia que nós faz a Jinkidama. Logo depois o salve é pra Yasmin Nauana. Ô, louco. Quase que eu errei o nome, mas eu tô aqui ligeiro. Por isso que pra finalizar o salve é do Aleph Ribeiro. Muito obrigado pela sua presença e satisfação. Até o próximo vídeo quebrado. É nóis. Ele quer piadinha pra se sobressair no palco. Então vamos aproveitar que tá rimando nós quatro. Rapaziada, eu não falei de nós quatro. Tá eu, macaco, seu cu e meu saco. O Miguel, ele não gosta do Brasil. O que que viveu? E falou, ah é parceiro, eu vou morar lá no Egito. Eu falei, como assim? Você não faz rima? Camelo, bola nas costas. O Miguel vem da minha esquina. Rô, 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 rô. Rô, 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 rô. Rê, rô, 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 rô. Não, não. Olha as ideias que manda aqui o Bigão. Aí Bigão, sem maldade, você é desigual. Faz de novo com o microfone, eu que tem bem com o meu pau. Rô, 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 rô. Eu sou quem deixou o lateral de cadeira de roda. Rô, 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 rô. Não tem o que responder? Olha só que de igual. Do nada ele quer falar sobre tamanho de pau. Aí, já que cê tem pau grande, falo pra tu. Coloca ele pra trás e enfia lá no seu cu. Rô, 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 rô. O topo é você, olha lá. Tá mamando. E o Fael tá te gastando. Aí, ele quer vim com essas ideias, você não é inteligente. Você tomou tanta bilada na cara que acabou quebrando o seu dente. Aí, cê não quer zoar, então cê não perde a linha. Nem vou falar. Caralho, no sapatinho. Seu dente branquinho, mamou direitinho. Rimo pra cacete, isso aí é o que? Lente ou leak paper? Primeiro herói da TNGT. Você falou que eu sou feia, só que essa parada eu vou ter que analisar. Sabe por quê? Eu vou te matar, parceiro. Você não entende do legado. Agora eu sou feia, você queria namorar comigo. Eu não aceitei e você ficou frustrado? Ela não me aceitou, mas sabia, eu chego na sessão. Eu fiquei frustrado, que se foda. Chutei e aplaude, contei pro bailão. Agora cê sabe que eu tô na pista. Você não me quer, não falou por suas amigas. O que separa é rima bem. E a rima e postura imétrica é uma coisa que você não tem. O assunto era rosa, cês que pediram isso. Nós vai pujar e te dar flores, vocês pro balde de lixo. Você quer ser a rosa, você pode até ser a flor. Só que aqui no meu trio, tem até o organizador. É por isso que eu sou sorteiro. Vou ganhar e você é o primeiro. Sabe por que você é a rosa? No meu trio, tem o jardineiro. Tem o jardineiro. Só que não tapa a planta na mão, atenção. Cê falou da coroa, eu vou te passar a visão. Usei a coroa de espinho. O meu sangue caiu no chão. Mas eu já cansei de sofrer. Então traga a minha coroa do campeão. Não quero coroa de campeão. Porque isso aí só alimenta o ego. Juntamente a sua frustração. O seu sangue caiu no chão. Em meio a faixa de pedestre. Com o seu sangue que caiu no chão, eu tava fazendo arte rupestre. É arte rupestre. Me respeita porque eu sou mestre. O meu é de outro planeta. Cê tá pensando em onde é o oeste aterrestre. Ele vai pro balde de lixo. E vem por vaia e por amores. Porque eu mando por Jorge das Flores. Prazer, Corinthians da Libertadores. Corinthians da Libertadores pra mim. Mas é o que eu falo pra tu. Cê tem que tá entendendo as contradições. Jogar de versus o Lu. Até porque você pode ser o Corinthians. Mas o Chelsea que traz deveria. É porque se o Lukaku tivesse lá. Talvez o título você não teria. Só um permanece e entende. Permanece e não o momentâneo. Freestyle que é permanente. Essa é a nossa diferença. De MC que fala. Pra MC que pensa. It's good. It's good. Olha que gracinha. Isso aqui é DF. O que manda é ideologia. Mensagem. Eu trago isso na bagagem. Quebra minha clavícula. Eu não tô sozinho. Te ganho com as imas e na dança do ombro. Eu faço, faço. Mano. Sabe? Pelo menos. Eu tô aqui. Eu tô me improvisando. Mano. Cê sabe que cê sente o baque. E aí? Melhor do Brasil. Entendeu o que que é um ataque? Loucura. Se não entendeu é assim. Calma Alvin. Que o 90 tá esperado. Sabe que é finish? Enfim. Isso que eu faço. Isso que eu faço. Olha a caminhada aqui do 90. Esse é o bigão. É meu próximo passo. Você é minha meta. Eu traço. É tipo traça. É uma desgraça. O que eu faço nesse compasso? Sabe regar suas mangas? Então pega adianta. Que o 90 escolhe. Ele colhe. Rap nós planta. Na legal context. Aquilo que eu tenho. Mota o meu desempenho. Eu tô pegando o bigão. Fazendo desenho. O que que tá acontecendo aqui? Tô fazendo uma parada que é grande. Tô falando de peso não. Tô falando de ignorância que se expande. Dá pra ver. Isso aqui é gigante. Eu tô sem paciência. Porque eu não sou um monge. Mas se eu for um monge. Sabe que eu sou nocivo. 90 é outro monge. Com raiva explosiva. Bigão mata esse cara bigão. Por isso que agora sua derrota é de bandeja. É da congregação. Seja bem vinda a minha igreja. É porque é batalha igual Jerusalém. Pra sua rima ele grita o rou. Pra minha rima eles gritam amém. Sabe por que que eu sou o abençoado. E na batalha eu tô preparado. Se for preciso. Rimo até joelhado. Porque esse palco pra mim é sagrado. Demorou hein. Então se ajoelha. Acha que agora. Nessa batalha tem humildade. Só que agora é o Thiago. Vem na sua cara. Manda na rima de verdade. Eles vão falar amém. Você não manda bem. É por isso que na treta é tipo tiro de escopeta. Você acha que você tá com Jesus. Só que hoje. Você vai sentar no colo do capeta. É. Não vai sentar no colo do capeta. Pois eu sempre me abençoo. E abençoo minha família com essas letras. Ele falou que é uma igreja. Mas aqui você perdeu a vez. Só que Jesus é o pai nosso. Mas o Tavinho é o pai de você. Só que eu vou mostrando que cê tão hipopeia. E não foi além. Por isso mesmo do verso. Hoje cê traga. É que eu me sinto Jesus. Carregando a minha própria coisa. Hoje eu ando no verso. Igual eu ando na saga. Mas calma parceiro. Que hoje eu faço verso. Até porque eu mostro que o talento é banal. Lá na norte eu me senti noé. Eu tava cansado de tanto carrega esse animal. Lá na sua boca. Sem menção honrosa. Mano minha rima é valiosa. Mas você tá falando de norte. É sem corte. Isso aqui é hip hop. É a batalha da Ana Rosa. Eu quero que se... Você que é um falso messias. Cê tá ligado. Seus versos foram heresias. Isso é igreja. Sua cabeça de bandeja. Suas mentiras faltam profecias. Não é falta a profecia. Que eu tô na trincheira. Se eu pego o microfone. A minha aqui me perda. Você não é Jesus. Isso você não entendeu. Porque o Jesus é negra. E teu cabelo igual o velho. A resposta, pai. Todos querem ser rata. Não é hamster. É porquinho da índia. Combina com essas rimas. Que não tão limpo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aqui na prosa. E esse rato roeu só folhinha dona rosa. A folhinha rasgada eu nem me importo. É sério papo reto. Porque a folhinha metruta é só um objeto. Como você disse. Era fácil queijo na mão. Fica com o objeto e o título de campeão. Mas calma. O título de campeão não vai vir na sua mão. Cuidado com a precipitação. Você tem 14, eu tenho 9. E essa é minha ética. Essa noite eu sou o Real Madrid na busca da lá décima. Só pra ter o Real Madrid de agora. Que já ganhou 14 e a quinta comemora. Você já entendeu que você se fudou. Pus a folhinha na ratoeira. Você pegou, morreu. Eu morri com a ratoeira. Você tá brincando. Eu falei desde o começo. A ratoeira você tá guardando. Porque esse cara aqui. Eu espero que não erre. Que dia que o tom vai ser mais. Mais esperto que o Jerry. Ei, 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 ei. Rima de 3, 2, 1. Rima. O tom não é mais esperto que o Jerry. Mas você tá fora do tom. Na rima, na métrica. E também no sol. Só quando eu não tô aqui. Que cê manda rima que presta. E quando o gato sai. Aí que o rato faz a festa. Quando o gato sai. O rato faz a festa. Certeza que essa frase saiu de maneira honesta. Todo dia, Nana Rosa, eu tô fazendo a festa. Porque mudou de filme e virou o sem floresta. Esse filme é o sem floresta. Mas lá não tem rato. Falei que acabou a festa. Porque você é fraco e é inconsequente. O filme virou ratatouille. Eu controlando a sua merda. Mano, esse cara ali acha que é bom. Na verdade, a rima não é verdadeira. Porque eu tava empinando puro. Cortei esse bosta só na... E agora eu te provo como eu demonstro. Que uma porta eu sou monstro. Não perdi a linha que a minha postura é de monstro. Cala sua boca, malandro. Cê é um vacilão. Cê tá ligado? O Chico tem na mão. Pipa Combate é de outro cagão. Cê tá ligado? Cê arruma nada. É desse jeito. É insignificante. Olha a cara do menino que ainda nem sabe fazer o estirante. Olha as ideias do idiota. Mas cê sabe que eu vou explicar. Pipa Combate é jogo de celular. Só que a gente é da rua. É por isso que pede socorro. Eu não fico empinando pipa no celular. Baralho eu fui lá pra cima de um morro. Ah, ah. Mas é que aqui o assunto é rima. Não entendi o clima. Só quer falar de pipa e não eleve eles pra cima. Agora eu entendi. Você está de marola. Pra combinar com pipa. Acima é só o pó da rabiola. É só o pó da rabiola. Cê. Cê. Aê. Ah. Ah. Aê. É só o pó da rabiola. Mas pra mim não tem problema. Eu já fudei colombiano. E de corda ali é chilena. Entendeu? Que nessa aqui nós não se ilude. Pra fazer o estirante é só uma sabolinha de gude. Yeah. Nega te bato no beat. Sabe que você não é um cara cruel. Já que o assunto é linha. Vê se usa minhas linhas. Pra você chegar no céu. Desse jeito que eu faço. Esse cara é vacilão. Esse trio eu vou cortar na mão. Esse aqui é um ponte do Tigrão. Ah. Pode mandar suas linhas. Esse cara aqui tá chapando. A estrela no céu é minha. É minha rima que tá brilhando. Ele tá achando que é f***. Esse cara só fica na porta. Você quer ter uma linha mais f***. Então pega meu bloco de nota. Você tá ligado que eu pego e mato aqui na parada. Então pega meu boto de nota. Batalha de improviso não decorada. Você veio falar de estrela. Agora eu vou pôr no lugar. Fiquei até o seu super pra deixar a lua brilhar. Sempre fui o pó da rabiola, mas sou zica. O pó da rabiola e a força de quem trafica. Só que é informação e eu sou zica. Realmente só o pó da rabiola. Igual um caminhão pipa. Aqui é a terra do fujil. Eu mato o primeiro japa que é made em Brasil. Eu sou made em Brasil. E também made em pavela. Mas o Apolo nunca vai ser o made em panela. Rai é na sua, nós temos duas. Que eu me lembro eu bati um cara que tinha umas vimas e uma roupa igual a sua. Rai é na sua, nós temos duas. E aí, 3, 2, 1, e lá. Você não é made em panela? Nisso você tá errado. Quem que foi eu mencionado assim que foi chamado? Não é tosse igual programa. Você fica na minha bota. Regina trouxe o bom prato da sua terra. Quem foi eu mencionado quando foi chamado? Olha a desculpa desse improvisado. Aí, você pode esquecer. É culpa minha de ganhar fama batendo em MC igual você. Sim, Apolo. Aqui nós percebeu. Mas viu uma roupa parecida, mas não era eu. E agora no momento, parceiro, você não viu. Caçador de recompensa vai sair com 50 mil. Vem tirar aqui do meu bolso. Se encerrar a mão e me acorde o seu pescoço. Reclama que eu fui ovacionado. Eu sou um Ronaldinho, seu fudido. Antes eu fui vaiado, mas também fui aplaudido. Vem tirar aqui do meu bolso. Vem tirar aqui do meu bolso. Vem tirar aqui do meu bolso. Não é não. Isso é palhaçada. O Tavinho virou gente grande e não tá rimando nada. Você quer voltar no tempo que você fez. Aí o sonho do Tavinho é de 17 outra vez. É, então entende, porque a batalha é muito mais que um filme do Adam Sandler Sua rima é horrorosa, eu não faço história uma noite no museu, nem uma noite na Ana Rosa Uma noite na Ana Rosa e morrendo na maldade Cê não é gente grande, cê tá na puberdade E ainda não tá rimando nada Ô puberdade, seu bigode de Nescau eu tiro na porrada 17 sem demora, 17 eu tenho Por isso tô vivendo, só é agora É 007, cê é como hoje esses 3, 0 a esquerda vai perder para 301 Só que 01 não é 02, agora eu vou bater e vai ficar pra depois Emissão impossível, eu vi que tá com água, achei sua derrota no protocolo fantasma Já tudo bem, mas agora tô na trama, meu filme da minha vida não é de drama Comecei em 2017, isso é 2023, e eu tô rimando como se fosse a primeira vez A primeira vez, você perdendo puta bem É como na primeira vez, ele perdendo puta bem Cadê a punchline, esqueceram de mim Por isso que esse trio não alega o público Essa diferença, cês é número um, eu número único E esse é o filme, pra casa você vai Eu sou o maior campeão, essa é a creche do papai E papai, que luta improvisada E que também não tem uma rima elevada Eu sei o que vocês fizeram na noite passada Passar a noite inteira anotando decorada Rima clichê, esses caras, eles são uma fraude Bata suave, eles acham que baterem em nós porque eles ganharam o primeiro round Nós vamos correr atrás do prejuízo Porque a gente é bom e é um fato Cês não era o primeiro round e o nome do filme Vingadores, eu te mato É, eu sou verdadeiro, batalhão rodeiro Perdeu para o James Cameron, brasileiro Eu sou o filme e eu solto minha voz Fique rico Ou morra tentando ganhar de nós É, meu camarada, pra você mandar uma rima inteligente Você tem que ter ali, ó, um bom conteúdo Você tem que conhecer do assunto E o flow também tem que estar em dia Então, meu amigo, o conteúdo de hoje foi bem bacana E muito obrigado pra você assistir até aqui Bom, a gente vai pegar a nossa lista dos sábados Como já tá na mão E mostrando o quanto é importante a gente mandar rimas inteligente em todos os cantos O primeiro salve de hoje é do Lucas Santos Porque cê tá doido A gente tá aqui é pra fazer vídeo, não só pra fazer prosa Logo depois do Lucas, o salve é direto pra Jennifer Barbosa É, cê viu, meu amigo, é isso aí Quem tá na guerra tá pra ir pra trincheira Não adianta nada mandar o salve pra eles dois E não finalizar com o Matheus Pereira Então, muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada E a satisfação, que é nós que tá